O Mons, um passatempo diferente, informa a hora certa. Boa tarde. O presidente Fernando Henrique se encontra hoje no Rio com os representantes do Comitê Olímpico Internacional. Brasília descobre uma forma original de melhorar as escolas públicas da cidade. Elas estão sendo agotadas por embaixadas. O robô vai ajudar a explorar o solo de Marte. Você vai conhecer uma paulista que vive como a heroína do filme E o Vento Levou. E vai ver duas reportagens especiais sobre as viagens de fim de ano para o Brasil e para o exterior. O Edição da Tarde está começando. O presidente Fernando Henrique Cardoso deixa São Paulo daqui a pouco em direção ao Rio de Janeiro. O presidente vai jantar com os representantes da Comissão Olímpica Internacional no Palácio do Itamaraty. Por causa do mau tempo, hoje de manhã, a programação da Comissão Olímpica teve que ser mudada mais uma vez. O governo do Distrito Federal encontra uma solução criativa para a falta de dinheiro no ensino público. A adoção de escolas por embaixadas. Mais um acidente de avião nos Estados Unidos. O terceiro em menos de uma semana. Um Hércules HC-130 da Força Aérea Americana caiu no mar próximo ao litoral da Califórnia. Vários corpos já foram encontrados. Por enquanto, só uma das 11 pessoas que estavam a bordo foi encontrada com vida. A guarda costeira não tem esperança de resgatar outros sobreviventes. A queda pode ter sido causada por problemas elétricos no avião. Um protesto contra o concurso de Miss Universo, que está sendo realizado na Índia, termina em pancadaria. Centenas de manifestantes foram presas na cidade de Bangalore. A confusão começou quando as feministas tentaram invadir o estádio onde está sendo realizado o concurso. Veja a seguir. Um robô vai ajudar cientistas a conhecerem o solo do planeta Marte. Mais da metade dos motoristas de Curitiba que tentam tirar carteiras de habilitação são reprovados no teste do DETRAN, quando tentam pela primeira vez. A maioria dos candidatos tem mais dificuldade na hora de fazer a baliza. Mesmo concorrendo com os pacotes turísticos internacionais, o Ceará ainda consegue atrair um bom número de turistas interessados em aproveitar os belos cenários da região. Para você uma boa tarde e um ótimo final de semana. Penetre na intimidade de Vando em uma história de sucesso. Hoje, depois do Jornal da Manchete. Assista agora Manchete Esportiva. Manchete Esportiva.